Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área, espero que você esteja bem. Cara, esse vídeo aqui, vou mostrar um passo a passo de como você pode ter o seu robô. Vou mostrar todos os detalhes, como que você faz, quanto que custa, como que o sinal chega pra você, que estratégia você pode usar. Enfim, na verdade, você vai poder fazer três robôs, tá? Vou mostrar aqui pra vocês direitinho, todo passo a passo. Primeiro, a informação é muito importante. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Tem, aqui na engrenagem, vai ter uma... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera, pra eu ter aberto antes, eu acabei esquecendo. Ó, se vocês pegarem, eu vou pegar um vídeo aqui aleatório. Tá vendo essa engrenagemzinha aqui? Você clica nela aqui e aumenta a velocidade do vídeo, tá vendo? Então faz isso aí, que esse vídeo deve ficar longo, você consegue ver esse vídeo aqui mais rápido. Então vamos lá. Primeira coisa, esse robô, ele custa 40 reais por mês, esses três robôs. Você... eu vou deixar o link aqui na descrição, que é exatamente esse passo a passo que eu vou fazer aqui. E vocês vão ver o meu robô, fechou? Então vamos lá. Você vai vir aqui no site, né, que tá aqui na descrição, aí você vai vir em robô customizados. Dá pra fazer pelo celular muito tranquilo também, tá? É que eu tô fazendo pelo... pelo computador, porque é mais fácil de gravar. Deixa eu ver se a minha internet vai ajudar. Não, porém... calma aí, vamos lá. Robôs, né? Por que ele não tá aí? É, a gente já ouviu, dá uns bugs, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Robôs... boa, agora foi. Tá vendo, ó? Aqui de cara, vocês já vão ver que o meu plano atual, que é o de 40 reais, eu posso ter três robôs. Tá aqui o meu robô post rodando. E nas últimas 24 horas, tá vendo que é um padrão que não acontece muito. Inclusive, esse padrão tá no canal, tá? Esse padrão... eu já fiz um vídeo falando sobre ele que bate bastante. Inclusive, nas 12 horas do vídeo, acho que ele bateu 19... apareceu 19 vezes e acertou 18, alguma coisa assim. Então, beleza. Então, aqui tá o padrão, nós já temos 24 horas, 92% de assertividade. Esse padrão, ele tá voltado pro over 2,5, mas você pode fazer pra ambas. Pode voltar a fazer pro que você quiser. Como é que você faz? Você vai vir aqui em criar um novo robô. Beleza? E aí, você tem que ver algumas coisas aqui. Primeiro, você pode escolher a liga, tá vendo? Que você quer que o seu robô atue. Mas é sempre bom deixar nas quatro ligas. Aqui, a primeira coisa que você vai fazer é o padrão. Então, qual que é o padrão que tá naquele robô? Eu vou selecionar aqui padrão. Beleza, já tá. Pumba. Aí, eu vou salvar. Aí, o padrão vai ser... Opa, desculpa. Eu tenho que escolher o padrão. O padrão que tá naquele robô... Se eu não me engano, é 3 a 0 pro visitante. Beleza? E aí, eu salvo o padrão. Beleza? Agora, onde vai ser a entrada? A entrada vai ser no over 2,5. Um tiro aqui, aí eu salvo. Um tiro aqui, eu salvo. Um tiro aqui, eu salvo. Um tiro aqui, eu salvo. É o padrãozinho pé de galinha. Fechou? Então, over 2... Ah, não. Tá over 3,5, gente. Over 2,5. Over 2,5. Opa, deixou. Deixa eu deletar. Então, beleza. Vamos de novo. Então, over 2,5, salvei. Over 2,5, salvei. Over 2,5, salvei. E over 2,5, salvei. Então, fechou. Nas últimas... Não sei qual que é o histórico aqui. As últimas voltas, 24 horas, tá dando esse tipo de assertividade. Tá vendo? Você consegue ver direitinho onde bateu, onde deu red, o que aconteceu, fechou? Aqui as ligas, dá pra você trabalhar bacana. Eu vou inventar um padrão aqui agora pra gente fazer um teste. Então, vamos brincar. Isso é muito legal, porque dá pra você ficar vendo exatamente o que rola, sabe? Eu tenho um padrão de ambas também que tá no canal, que eu não vou lembrar de cabeça agora. mas é um padrão que eu baixo bastante. Então, vamos lá. Padrão, vou desenhar um aqui. Eu quero um padrão de... resultado... que a casa... que o visitante venceu no intervalo. Beleza, eu vou salvar. E a minha entrada vai ser, sei lá, no over 1,5, dois tiros. Vamos ver se tem valor uma entrada dessa. Opa, eu esqueci de mudar ali. Tá vendo? Eu coloquei padrão, vai precisar mudar pra entrada. Então, a entrada vai ser over 1,5. Vamos salvar. Dois tiros no over 1,5. Cara, 90% de assertividade, até não é... não é de se jogar fora. Tá vendo? É muito simples de fazer. Então, é assim que você configura o seu robô. E aí, isso aqui é bem legal, você consegue testar o sinal. Então, vamos lá. Você consegue ver o layout do sinal. Então, aqui tá padrão over 2,5, over 2,5, aqui o número de jogos, gale, gale. Eu não vou salvar aquele robô, porque ele não é... não é um robô que eu vou usar, né? Que eu acabei de criar. Mas eu vou mostrar pra vocês, ele chega assim, ó. Tá vendo? Esse é o meu robô. O último sinal que ele mandou foi 5 horas da tarde. Agora são 9 horas da noite. É um sinal que realmente acontece com muito pouco, mas, ó. Aqui deu um red, mas... bate muito. Aqui deu outro red, mas eu tô procurando trabalhar nesse... com sinal mais assertivo e menos volume. Fechou? Cara, eu acho que é isso. Acho que deu pra entender. Quando você comprar, você vai ter acesso ao suporte. Você não vai falar direto comigo, tá? Esse site não é meu. Você vai acionar direto o suporte do site. E aí, se você ficar com dúvida, você chama os caras lá, que os caras também te dão um puta suporte pra você construir o seu robô. E aí tem vários outros padrões. Ele envia sinal 24 horas por dia aí no seu... no seu Telegram. Fechou? Essa dica que muita gente me pede aí, como é que faz um robô, como é que cria. Então, tá explicado. Valeu. Aquele abraço. Tchau. Tchau.